Você pergunta e nós respondemos, consultando a Bíblia. Temos aqui a nossa ouvinte Clara, ela diz, se o pastor conhece os livros de Whitney Slee, livros da Árvore da Vida Editora. Ela quer saber se é recomendável. Nós queremos dar apenas informação a respeito da solicitação, mas dizemos que este livro, como aqui está mesmo sendo dito, são publicados pela editora Árvore da Vida. Alguns desses livros, por exemplo, nós temos conhecimento do livro Economia de Deus, Como Receber o Deus Processado, e Lições da Verdade, nível 1, e eu já estive lendo esses livros, e alguns são livretos, Orar e Ler a Palavra. Quero manifestar algumas informações a respeito do que colhi nessa leitura, e assim, cada pessoa de per si vai fazer a sua avaliação. Neste livro a que me referi, livro A Economia de Deus, o Whitney Slee, que é o escritor, ele declara nas páginas 189 a 191 o seguinte, O próprio Satanás, como a natureza maligna, e como a lei do pecado, habita em nós, para corromper o nosso corpo. Será que somos impressionados com o fato de que todos os três seres, Adão, Satanás, e Deus, estão em nós hoje? Somos bastante complicados. Portanto, nós nos tornamos um pequeno jardim do Éden. Adão, o ego, está na nossa alma, Satanás, o diabo, está em nosso corpo, e Deus, o Deus trino, está em nosso espírito. Estas declarações não possuem, falamos nós, bases bíblicas que as sustentes devem ser veementemente repelidas, ter a ideia de que o nosso corpo possui três seres nele habitando. Como admitir que o nosso corpo seja morada do diabo? Quando, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, também nós lemos, em 2 Coríntios 6,16, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em 1 Coríntios 3,15,16, declara, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Logo, não é possível aceitar que um crente em Jesus Cristo que foi comprado, como diz 1 Coríntios 6,19,20, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e nos vosso espírito os quais pertencem a Deus. Uma pessoa em cujo corpo Satanás habita é uma pessoa possessa, e cristão não é pessoa possessa, cristão é uma pessoa cujo coração tem como morada o Espírito Santo. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Agora, com respeito a esse livro Lições da Verdade, nível 1, coloco o batismo como fundamental para a salvação. O batismo faz-nos ter os pecados perdoados e receber o Espírito Santo. Estou citando a página 79 do livro. Da mesma forma que Faraó e seu exército seguiram os filhos de Israel no mar vermelho adentro e foram afogados nele, também Satanás, e o seu poder mundano foram levados para dentro da água do nosso batismo e destruídos ali. Citando a página 85 deste livro são expressões impróprias ou sem base bíblica porque é verdade que Jesus mandou batizar, mas não disse que o batismo é condição para a salvação. É preciso crermos nele, aceitá-lo e aceitação que fazemos é que nos salva e o batismo é uma representação daquilo que já ocorreu em nossa vida. Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 diz porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie. Ora, quando Jesus foi ao batismo de João João se obstou em batizar Jesus eu preciso ser batizado por ti tu vens a mim Jesus disse em Mateus 3 e 15 repetindo convém cumprir toda a justiça então o batismo é ato de justiça e nós não somos salvos por justiça pessoal por isso que Paulo em Tito 3 e 5 ele diz não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou está aí irmã Clara algumas informações com respeito a esses livros que a irmã pediu informação nós temos aqui outra pergunta NQI homem no plano da salvação como se combinam a graça de Deus e a responsabilidade do ser humano bom aqui o problema é muito sério dado que existem duas colocações a respeito do assunto um é chamado calvinismo e o outro é o arminianismo dentro do calvinismo há um ensino que a redenção efetuada por Jesus ela não é extensiva a todos os homens é um tipo de redenção parcial somente para os eleitos que são atingidos pelos benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo logo uma pessoa ela não pode escolher ser salva ela é eleita para ser salva independe da vontade da pessoa porque a degeneração humana cresceu tanto que o homem está impossibilitado de poder crer já o arminianismo abre a porta dizendo que a graça de Deus não impede o exercício da escolha do homem embora o homem tenha caído ele conserva ainda parcialmente a imagem de Deus que lhe deixa com o livre arbítrio de aceitar ou recusar a graça de Deus dentro da vontade de Deus de acordo com 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade vou repetir Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade então a verdade no que concerne a nossa situação de seres humanos da parte de Deus é a salvação nossa por isso que nós dizemos ninguém pela vontade de Deus vai ao inferno porque o inferno foi criado para nós o homem que for para o inferno é intruso o inferno foi criado para o diabo e seus anjos mas quando Jesus mandou pregar o evangelho ele disse quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado no livro de Deuteronômio capítulo 30 versículo 19 e 20 diz eu te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe a vida manda o Senhor teu Deus e como sabemos o caminho é estreito a porta larga é mais atraente muitos preferem a porta larga então cada qual de nós assume a sua responsabilidade pela salvação que é oferecida a todos e desde que alguns rejeitam a culpa não cabe a Deus porque ele nos fez dentro da capacidade de podermos escolher sim ou não o o o o o o o o